Em 86, o João convida e decide fazer uma editora. Tentamos pegar nas bandas que são relativamente alternativas em relação à onda dominante. O João Peste era alguém que estava muito atento a tudo o que não era habitual, comum. A Ama Romanta foi a única de uma independência verdadeiramente underground, que representava alternativas. Nos anos 80 não houve nenhum outro projeto editorial que tivesse partido de um particular e que se tivesse lançado não para promover apenas a sua própria música, mas de vários outros projetos e que eram tão abrangentes, tão ecléticos, como o próprio gosto musical do João Peste. O João fez a Ama Romanta porque não havia mais ninguém que pudesse fazer a Ama Romanta. Música Música